Sim, vou de viagem nessa busca, na miragem desse corpo Que me chama, que me assusta, que me frustra, que me rói Reto do linho incerto, o teu ventre, o mar desperto Nos teus braços mil sargaços, nos teus flancos febres Tempestades a domar Escravo das correntes Dessas algas, nessas costas calmas Longas arranhadas De arrecifes e coral Eu fui me agarrar, exausto, desigual E nos teus lábios densos, nessas praias que eu pisei Eu fui naufragar, gritando meu amor Teu corpo, minha queixa, não me deixa Me fascine assim Pra sempre agoniado Atirado em teus abismos Eu me perco para nunca mais voltar Voltar